Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar as florzinhas de íris, falso íris, que amanheceram abertas hoje, gente, olha a coisa mais linda. Essa florzinha da falso íris, essa tem a pétalazinha branquinha, olha só, mais ao centro você vai ver que ela é roxinha, com meio avermelhadinho e marrom, gente, olha que perfeição que é a natureza do nosso grandioso criador, maravilhosa, né? Falso íris. Essa fica perto aqui do laguinho. Essa plantinha é uma plantinha que gosta de bastante sol, viu, gente? A minha aqui, no momento, elas estão pegando pouco sol, tá? Mas ela é uma plantinha que gosta de sol. E aqui do outro lado, quero mostrar outra falso íris. Deixa eu conseguir entrar aqui, porque eu tenho espécie de babosa, de aloe vera, que meio que fura. Olha só, gente, essa aqui, da florzinha, da pétalazinha lilás. Linda, linda, linda. E olha que coisa mais maravilhosa. Essa aqui eu tô puxando pra mostrar. Olha que coisa linda, gente. Quase azulada. Maravilhosa, olha só. Elas estão sendo cultivadas aqui em casa a meia sombra, mas ela pode ser cultivada também a sol pleno. O que eu vejo aí nos quintais, eu vejo até na beirada da praia, aqui onde eu moro, tem gente que plantou bem do ladinho lá, pega o solão, pega a maresia, aquele vento forte do mar e elas estão sobrevivendo. As minhas estão cercadas, porque tem um muro, mas olha só, estão lindas, gente. Eu não pude deixar de fazer esse videozinho pra vocês, porque aproveitando a oportunidade delas estarem abertas, lindas demais, né? Eu hago essas plantinhas todos os dias, gente. Todos os dias eu jogo água. Olha só, estão maravilhosas. E é isso aí, pessoal. Mostrando a florzinha da falso íris, pra quem não conhece. Tá? Linda e maravilhosa. Que em casa tem essas das pétalas vilás. E ali perto do laguinho eu mostrei pra vocês as que tem as pétalazinhas mais clarinhas, tá bom? E por hoje é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, vocês podem estar fazendo comentários no comentário de vocês, tá? Pode estar se inscrevendo no canal, deixando o joinha, tá bom? E por hoje é isso aí. Até o próximo vídeo.